Boa tarde, boa tarde, senhores, começando agora e já peguei aqui um tiro, começando mais tarde, ó, meio dia e 31, fiquei com vazamento em casa, então tive que chamar pedreiro, é assim mesmo, obra é assim mesmo, mas aqui, ó, tô indo agora, começando agora, essa aí, e a primeira corridinha no Comfort, uma corrida pra queimados, o colega já tá aqui na frente, ó, vamos lá. Tudo bem? Boa tarde, seu André? Isso. Beleza, seu André, seja bem-vindo, vamos lá, pra casa de saúde, né? Isso. Bom pastor, beleza, vamos lá, queimados, é chão, hein? É, vou lá pegar meu carro que tá lá. Beleza, vamos lá. Inguiçou dois, logo essa semana. Dois carros, Inguiçou? É. Cara, Inguiçou longe. Não, Inguiçou, eu só mexo lá, entendeu? Ah, lá é onde conserta. É, é lá em frente da maternidade, hein? Show, beleza. Pessoal, acabei de chegar aqui em queimados, ó, pagou 140 reais, corrida deu 131, o colega me deu quase 10 de caixinha e já tocou, vamos lá, no Comfort, tocou aqui pra Madureira, cara, de 54. Deixa eu mandar mensagem aqui, ó, estou a caminho. Tô em queimados, gente, vamos lá. Vamos pegar, acho que é, próxima ali é direita. Deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu volto aí. Entra agora. Olá, tudo bem, dona Thayna? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo. É pra Madureira, não é isso? Isso, parque de Madureira. Parque de Madureira? Isso. Pois não, vamos lá, a senhora me salvou saindo daqui. Acabei de vir aqui, da barra pra cá, e aí precisava voltar e tocou a corrida da senhora. Salvação. Vamos lá. Pessoal, vou dar uma dica pra vocês. Acabei de chegar aqui em Madureira. Pra quem tá na Baixada, gente, quem mora na Baixada, ou vai pra Baixada lá, como eu fui agora, com uma corrida, coloca o destino São Conrado. Eu falei isso aqui lá atrás no meu canal, mas muita gente vai chegando novato, né, e não sabe. Por quê? Você vai pra lá e quando você joga São Conrado, é mais ou menos isso daqui, ó. Um volante aqui, ó. Eu tô aqui, joguei São Conrado aqui, então ele pode me dar pela barra ou pela zona sul, até aqui São Conrado. Então, tudo que você, que for nesse caminho, pra quem trabalha, lógico, do lado de lá, como eu, ajuda muito, tá bom? Então, fica a dica aí. Chegou na Baixada ou foi pra Baixada, coloca São Conrado, tá? E aqui agora eu tô com outra cordinha aqui pro Meia, no Comfort. Vamos fazer aqui, tá bom? Daqui a pouco eu volto aí. Olá, dona Alessandra, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tinha uma poça ali, a senhora ia pisar na poça. Por isso que eu pedi pra senhora aguardar um pouquinho. Tudo bom? Tudo. Pro Meia, não é isso? Isso. Pois, tem coisinha. Tá animado demais. Tá animado demais aqui? Tá. Madureira é madureira, né? Se não for assim, não é madureira. Ainda mais sábado. E dia véspera, dia das mães. Véspera, dia das mães. Todo mundo comprando presente, não sei. Menino, mas eu vou te dizer. Lotado. Aqui tem tanta informação que eu não consigo nem me achar. Faltou no Meia, vou esperar tocar aqui junto com vocês, que tá tocando aqui uma atrás da outra, mas só lixo. Só corrida ruim. Ó, tocou uma na Uber aqui, vamos ver. R$11,00 não é Alder Câmara, não. Quero fazer uma corrida ou pra Zona Sul ou pra Barra. Mínima nem pensar, tá, gente? Corrida de menos de 10 eu não faço. Não importa pra onde seja. Vamos lá, vamos aguardar tocar. Olha, esquece. Não vou fazer nunca. Direto, ó. Esperar, tá tocando uma atrás da outra. Pelo menos isso é bom. O movimentozinho tá... Tá interessante nesse sábado. Acabei mandando 99 vezes. Toca a mesma corrida. Impressionante. De não voltar, mas volta. Vamos lá, vamos aguardar tocar aqui. E daqui a pouco eu volto aí. Aí, ó. Tocou, recreio. Flash. Vambora, vamos fazer um flash pro recreio. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que eu abordo uma encomenda no flash. Aguenta aí que vocês vão ver. Dona Débora, não é isso? Isso. Pode, pode, pode abrir. Pode colocar aqui, ó. Por favor. Nada. Isso é... Ah, tá, é doce, não é isso? É docinho. Tá bom. E aqui é biscoitinho. Beleza. Tá bom? Eu vou pedir só um favor, senhora. Senhora, me dá o seu contato ou o contato de quem vai receber. Claro. Porque às vezes acontece da gente chegar lá e não achar a pessoa. Espera aí. Nove. Oitenta, vinte e três. Oitenta, vinte e três. Três, sete. Débora. Sou eu. Tá? Aí eu vou compartilhar a viagem com ela. Tá bom. Sem problema. Tá bom, meu nome dele é Caroline. Tá bom. Deixa eu só iniciar aqui pra ver se o endereço aqui é o correto. Vamos lá. Jorge Emílio Fontenelle, três, três, três. Tá bom. Obrigado, tá? Tudo de bom. Aí, pessoal, é assim que eu abordo, tá? Eu já vi aqui que é docinho e biscoitinho. E o telefone é primordial. Ou da pessoa que tá te entregando, ou da pessoa que vai receber. Beleza? Vamos lá pro recreio, fazer essa corridinha aqui. Daqui a pouco eu volto. Uber Flash do dia. Tá aí, ó. Os docinhos. Meia, recreio. Vambora. Outra coisa, pessoal. São aqui, ó. 4 e 8. Começamos aí. Meio de meio. Fizemos aí 204 até o momento. Com quatro corridas de 99 ainda zerada. Direcionada aqui. Pra gente pegar um tiro aqui do recreio. Fechou? Bora. Pra cima. Acabou de tocar aqui pra mim um... Um barra na 99. O Eduardo, né? Tudo bem, seu Eduardo? Sei, hein? Eu tenho uma senhora de idade. A gente tá procurando. Ela tá chegando aqui. Tá bom. Deixa eu tentar aqui na frente. Fica tendo isso. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Boa tarde. Desculpa que a senhora de idade aqui demorou um pouco. Ai, ai. Vou dar a volta. Tudo bem? Ah, solzinho da tarde. Vamos lá. Olá, dona Bruna. Tudo bem? Tudo bom com você. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. É a minha 720. 720. Jardim Botânico, não é isso? Isso. Maguji? É. Tá ok, vamos lá. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seu desculpa que eu não vi ali a numeração. Não, sem problema. Eu vi até devagarzinho. A gente que não tinha te visto. Eu não achei. Não deu pra lá na nenhuma. Tudo bem, seu Eduardo? Tudo. A gente vai parar primeiro ali só pra pegar uma chave. Beleza, vamos lá. Deixa o final. Agora num quiosque do barril. Isso. Isso. Tá, beleza. Pra dar reserva. Tá bom. E depois pra Alda Garrida, né? Isso aí. Isso ali no Jardim Center. Tá bom, vamos lá. Acabei de pegar a 99 aqui. A senhora Nayara, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Lá pro bar do Zeca, não é isso? Isso. Vogue? Hoje não. Vamos lá. A gente pegar uma corrigida pela 99 no redesign. Olá. Tudo bem? Boa noite. Obrigada. Dona Beatriz, não é isso? Isso. Tudo bom, dona Beatriz? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Vamos lá pra... Fechou? Fechou sim. Pra Taquara, não é isso? Isso. Só confirma se você vai pela Transolímpica, por favor. Deixa eu só confirmar aqui. Tá dando por dentro. Não Transolímpica, não? Não. Tá dando por dentro, pelo da 99. Mas não pela... Pela Cidade de Deus, não, né? Posso ver aqui? Só um minutinho. Tô com o bar do Taquara. Vamos voltar pra barra. Bate e volta. Boa noite. Olá, tudo bem, seu Vitor? Isso. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Na barra, né? Isso. Beleza, vamos lá. Saideira, pessoal. Olá, tudo bem? Boa noite, dona Renata. Rafael. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, dona Renata? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. A gente do Gabriel de Fisa, né? Tá ok. Boa noite. Boa noite. Bom. Vamos lá. 10h28, aí. Encerramos aí 10 horas cravado de trabalho. Comecei meio dia e meia. 10h30, praticamente, né? 10 horas de trabalho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tô na Cidade de Deus aqui. Carro fazendo 14.2. Mas eu vou fazer uma média de 13, gente. Peguei rodovia hoje, tá? Então, mas tá batendo aqui 14 direto. Mas acho que a média de 13 fica mais... Fica melhor, né? Ó, 327 km rodado. Peguei muitas corridas longas. Vou fazer essas contas aqui pra vocês, ó. Do combustível e já vou mostrar pra vocês quanto nós fizemos. Ó, vamos lá. Do 328 dividido por 13. Vou botar aqui, ó. Igual. Vezes 5.40 gasolina. 136 reais, tá bom, gente? Esse foi o meu custo. Mais 13 reais. Um abacaxi e 8 reais. Dois pãezinhos na chapa com café. Então, vai dar aí mais ou menos com 3... Quase 150 reais de custo, já que eu estou na gasolina. Se eu estivesse no GNV, seria bem menos, né, gente? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá aí, ó. Cinco corridas pela 99. Ó, dois comforts, na verdade, ó. O restante pop, cinco corridinhas. E na Uber, gente, 372, ó. Batemos aí 503 reais. Onze corridas. Aqui eu peguei umas corridas maiores na Uber. Não aqui, né? Aqui não tá tão grande. Mas o começo, ó, 50... Quer ver? 36, ó. 54 e 93. Essa daqui foi a primeira corrida no comfort. Foi pra queimados. Tá bom? Então, tá aí, pessoal. Onze corridas, 16 corridas... 16? É, 16 corridinhas no total. 500 reais, 10 horas de trabalho. A gente sabe que não é todo dia assim, tá? Pelo amor de Deus. Hoje é um sábado, véspera, dia das mães. Então, é desse jeito que eu trabalho. E tento passar pra vocês aqui, pra quem tá com dificuldade. Pega o que você conseguir. Se não agregar pra você em nada, tudo certo. Se agregar, se você pegar uma coisinha desse vídeo aqui e levar pro seu dia a dia e te ajudar, eu já tô muito feliz. Tá bom, pessoal? Então, foi 10 horas de trabalho. 500 pratos aí, bruto, né? E líquido aí, mais ou menos uns 350 reais. Líquido que eu digo só combustível e alimentação. E tem todos os outros custos aí. Todo mundo sabe que tem. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.